Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Não sei o que, que hoje nós vamos confeitar esse bolo. É um bolo de 3 kg, recheio leite ninco morango, fiz a geleia do morango, e a forma é 30 cm de diâmetro, 30 cm por 20, tá? 30 de comprimento por 20 de largura. Aí o bolo está bem moradinho, bem recheado, esse bolo não vai ser com tema, vai ser sem tema, tá? 3 kg de bolo, mas vai ficar lindo o bolo. Aí eu vou, eu estou passando aqui o chantilly com a mão de confeitar. Aí agora eu vou passar espalha, pra poder esparmar o chantilly, né? O bolo está bem molhadinho. Eu vou pegar mais chantilly ali, pra mim colocar em cima do bolo e já pronto. Voltei, aí eu já coloquei o chantilly em cima do bolo, vou passar essa espátula aqui, ó. Mas pode ser qualquer uma que você tiver. Deixe o bolo o mais reto possível. Agora eu vou usar essa espátula pequenininha aqui, pra dar um formato aqui na lateral do bolo. Vou pegar mais chantilly, esse lado aqui, que saiu. E aí eu passo a espátula novamente. E aí eu passo a espátula pequena. E aí eu passo a espátula pequenininha. E aí eu passo a espátula pequenininha. Vou passar a espátula aqui em cima, só pra fazer uma quina aqui no bolo, mas não precisa caprichar, não. Vou fazer um babado aqui na lateral. E aí eu passo a espátula. Vamos lá. Pronto, agora eu vou pegar um bico aqui pra fazer um trabalho no bolo e já volto. Pronto, aí pessoal. Aí eu vou fazer aqui do losango, em cima do bolo. Então, eu vou marcar com a régua, mais ou menos um centímetro. Pronto, ó. Você vai tirando a régua pra não ficar todo. Pronto. 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 Aí, agora eu vou fazer daqui pra lá. Vou montar daqui na régua. Assim mesmo. Do mesmo jeito que eu fiz o outro, vou fazer esse. Pronto. 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 Vou pegar o bico ali e já volto. Pessoal, eu vou usar o bico 402 da Wilton. Que é esse bico aqui, parece uma boca de peixe. Deixa eu dar um patinho legal. Parece uma boca de peixe. Então, eu vou usar o 402 da Wilton. Vou fazer um babado aqui na lateral do outro. Aí, uma parte aqui, eu coloquei... Isso aqui é o... É o rosa vintage da Mix, tá? Mas, você pode usar o rosa seco, que fica a mesma cor. Aí, eu vou fazer aqui, então, babado. Eu vou sentar pra ficar melhor. Aí, eu vou balançar o bico, tá? Vamos lá. Vixe, aqui ficou mais alto. Vou arrumar aqui e já volto. Ok? Agora eu vou fazer um babado embaixo do bolo, tá? Nessa aqui. O chantilly não deu, vou colocar mais chantilly aqui e já volto. Aí eu vou acabar de fazer aqui o babado embaixo. Vai sair um pouquinho de ar. Agora eu vou pegar um outro chantilly aqui e já volto. Aí com o bico 32 da Wilton, eu vou fazer umas pitangas em cima do bolo. Então, eu vou começar aqui, ó. Com a mesma cor que eu usei, que é o vintage da Mix, tá? Ó, tá no lindo. Então, eu vou pegar um outro chantilly aqui e já volto. Então, eu vou pegar um outro chantilly aqui e já volto. Agora eu vou fazer embaixo. Vou pegar um outro chantilly aqui e já volto. Vou começar aqui na frente, tá? Então, eu vou pegar um outro chantilly aqui e já volto. Tá ficando lindo, né? Então, eu vou pegar um outro chantilly aqui. Tá ficando lindo. Tchau. 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 o morrinho, ó, fez o morrinho, aí você vai fazer igual um arco-íris, ó, ó, viu? Três vezes. Aí, agora, você vai pegar, vai pegar só a lateral dele, né, e vai dar uma leve entortadinha, ó. Viu? Vai virar um botão. Agora, novamente, aí você coloca o bico mais pro seu lado, pra as pétalas ficarem abertas. Não vou fazer essa flor grande, não, porque eu vou fazer três flores pra colocar no cantinho, aí, ó, vai ficar assim, ó, tá? Ó, aí, agora, eu vou tirar a pétala, aí eu vou colocar naquele cantinho aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Outra flor, tá? Então, vamos lá. Faz o morrinho. Aí, o lado fino do bico, você coloca pra cima, né, vamos fazer o arco-íris, ó. Aí, você vai pegar na lateral e vai deixar o bico mais em pé. Mas, a mesma hora que você coloca ele em pé, você curva ele um pouquinho pro seu lado, pra pétala ficar aberta, assim. Ó. Última vez. Uma, duas, três. Pronto. Aí, eu vou colocar, essa pétala, ela vai ficar virada pra frente, tá? Vou colocar ela virada assim, ó. Aí, agora, eu vou fazer só mais uma, tá? Colocar mais chantilly aqui e já vou. Aí, vamos fazer, então, a outra flor, que é a última, que eu vou colocar só três. Ó. Fez o morrinho, aí, vamos fazer o arco-íris. Ó. Aí, agora, você pega de lado, suspende. Mais uma vez. Vira mais o bico pro seu lado, tá? A pétala fica aberta. Vou passar mais uma aqui. Pronto, ó. Nossa, essa ficou grande. Vou colocar ela aqui. Vou ficar de costa pra flor. E vou colocar ela virada, assim. Agora, eu vou pintar o chantilly de verde e já volto. E agora, com o bico 366, que é o bico de pato, né? Vou fazer umas folhas aí embaixo das folhas, tá? Então, vou começar aqui. E aí? Esse aqui é o verde hortelã da Mix, tá? Eu coloquei um pouquinho de peixe de limão. Vou fazer a regula na frente aqui. E aí? E aí? Pronto. Agora, eu vou jogar um brilho nas flores. Aí, eu vou pegar também o chocobol pra colocar nas florzinhas, ok? Agora, com o chocobol pintado de perolado e com a pinça que eu deixo só pra confeitaria. Vou colocar o chocobol em cada pitadinha dessas aqui, ó. Mostra aí. Ó. Aí, você coloca e aperta um pouquinho com a pinça pra ele não cair no transporte, tá? Não muito, porque senão ele fica muito afundado, né? Só um pouquinho. Esse aqui sujou, não vai servir. Aí, se a pinça sujar, você dá uma limpada nela pra não sujar o chocobol, tá? Ó. Ó como que tá ficando. Aí, eu vou colocar em todas as pitangas. Vou colocar em cima e embaixo. Na hora que eu for colocar o glitter nas flores, aí eu volto pra mostrar como que eu coloco o glitter nas flores, tá? Aí, já vou. Ok? Aí, agora eu vou jogar um glitter no bolo. Esse aqui é um glitter perolado da Sugar Art. Mas, você pode usar o pó na car também, tá? O pó perolado da Fab. Pode usar o pó perolado da Fab também. Não precisa ser da Sugar Art, não, tá? Então, eu vou usar o pincel. Aí, você coloca o pincel assim dentro do vidrinho. E bate o dedo no pincel pra cair os glitters, né? Ó. Fica lindo. Tá lindo. Vou jogar aqui no meio. Na lateral. Tá bom. Esse glitter é meio carinho. Tá? Aí, agora eu vou mostrar o bolo de perto, tá? Voltei, pessoal, pra mostrar como que ficou o bolo. Ó, como ele ficou. As flores. Ó. Ficou bem brilhosa. Ó, aquele triângulo que eu fiz, né? Luzão. Em cima do bolo. Olha a lateral como que ficou. Ó. O babadinho. Achei que ficou lindo esse bolo, ó. Se colocasse um lacinho aqui, ia ficar mais bonito. Mas eu não tenho. Ó. Mas ficou lindo o bolo. A cliente pediu pra mim escolher o modelo. Fazer qualquer modelo que eu quisesse, né? Então, eu fiz esse modelo. Achei bonito. Espero que vocês tenham gostado também. Aí, essa é só uma dica. Você pode fazer o bolo de outra cor, né? Essa cor aqui é o Vitage. Mas você pode fazer ele vermelho. No vídeo, tá parecendo que tá vermelho. Mas ele não tá. É uma cor mais escura. E você pode fazer ele rosa também. Fica lindo, né? Aí, como eu tenho bastante bolo na cor rosa, eu quis fazer essa cor. Pra diferenciar um pouco, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado também. Então, eu agradeço a atenção de todos. Não esqueça de deixar joinha. Se gostou do vídeo de hoje, comenta o que achou do bolo de hoje. E eu agradeço a atenção de todos. Que todos tenham uma ótima semana. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.